Encontrado aqui o caminho E acessou a oscuridade A mentira e na verdade E caído tantas festas E trama que te elevou E pagado por todo E a hora de dormir Como novo amanecer Porque Deus me conseguiu Alguém me llame no suelo E não sei como agradecer Quando ele se iluminou A mentira bonita Que nasce do céu E romperte o amor Tu alegre sonrisa Enseñou a vida A caminho de novo Quando ele se iluminou Que nasce do céu Que nasce do céu E a mentira E a mentira Que nasce do céu Que nasce do céu Que nasce do céu E a mentira Que nasce do céu E a mentira Que nasce do céu Que nasce do céu E a mentira Que nasce do céu Que nasce do céu Que nasce do céu Que nasce do céu E a mentira Que nasce do céu Que nasce do céu Que nasce do céu Que nasce do céu E a mentira Que nasce do céu Que nasce do céu Que nasce do céu Que nasce do céu Eu te amo, meu amor Está na sua vida, estás muito adentro de meu coração Como a luz de tu vida, hoje já não me falta nada Chiquinha bonita sempre te ama Não me falta nada